Hoje vamos falar um pouquinho sobre o futuro do Meta de Sanctuary Awakening, o que nós podemos hypar ou não com 5 futuras novidades aqui e verificar também o desempenho para você planejar aí os seus recursos, se você vai priorizar tais lançamentos ou não, se você já vai montar alguma estratégia com esses lançamentos ou não e se vale hypar esses lançamentos ou não. Vou passar um feedback um pouquinho mais superficial, afinal de contas ainda não chegaram no global, por isso que é um vídeo especulativo sobre o futuro do Sanctuary Awakening, do Meta, melhor dizendo, do mês de junho e julho, não mentira, é julho e agosto, né, que junho já foi, junho é passado, né Ney? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Ney de Sanctuary Awakening, espero que você escuta aí esse tipo de vídeo, aí todo mês eu posso fazer esse tipo de vídeo, pelo menos a cada dois meses, né, se tiver grandes novidades aí a gente pode falar também aí mensalmente, tá? Então nós temos cinco novidades aí para serem lançadas, duas ainda este mês, né, uma semana que vem, mais ou menos, e outra no final do mês, teremos aí também mais um personagem novo no final do mês, que é no início do mês que vem, e também um CR novo, bem hypado, no final do mês que vem. Além disso, temos mais um balanceamento, né, de personagem aqui no game, então bora conferir aí quais são essas novidades, começando aí pelo mais próximo, em ordem cronológica aqui, né, tirando um que é quando a gente tem ideia na telha, que é, no caso, o Kaiser. O Kaiser, ele é um personagem que teve uma adesão muito ruim, inclusive nós já fiz aí o vídeo dos spoilers da próxima semana, e no caso, os próprios spoilers já tá informando que o Kaiser não participará do Jamiel no mês que ele entra, e normalmente quando chega um personagem novo, ele vai pro Jamiel na quarta-feira, e acho que a receptividade foi tão negativa no servidor chinês do Kaiser, que a GT já não botou fé no personagem mesmo, e não tá querendo ele no Jamiel, né. Na verdade, assim, incluir ele na próxima quarta-feira, pra ele não ser utilizado também, e queimar mais ainda o filme do personagem. Então, o próximo é o Kaiser, um personagem aí que muitos não estão hypados, e vida segue com a chegada do Kaiser. O que a maioria dos jogadores devem fazer com o meta do Kaiser é economizar recursos para o próximo personagem, que é o Cagarro, mas a gente já vai chegar lá, porque quem acompanha todos os vídeos do canal sabe que eu não comentei muita coisa boa do Cagarro no último vídeo dele. Mas beleza, vamos pro próximo aqui, que é o Aldebaran Divino, que deve chegar na segunda quizena deste mês, talvez a última semana aí, né, vamos especular aqui, então, que o nosso, o Kaiser, ele deve chegar no banner no dia 19, o Aldebaran na semana seguinte, né, porque como eles adiaram aí o Kaiser, então eles vão chegar bem próximos aí. Então, o Aldebaran deve chegar no servidor global no dia 26, talvez ele pinta lá no COGS no dia 19, né, pra gente ter mais certeza que ele chegará no dia 26. O Aldebaran, ele é um CR que, infelizmente, não impactou tanto no meta, eu não vi uma adesão do Aldebaran maior, inclusive uma semana depois, mais ou menos, foi quando eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês, o Aldebaran tinha muitos, muitos mesmo, tipo assim, 60% dos Aldebaran Divino que eu encontrava dos top player, não eram despertados, né, teve até alguns comentários que eu trouxe, acho que duas ou três gameplays do Aldebaran Divino, né, nesse vídeo aqui, e falou assim, ah, mas é porque a galera está banindo o Aldebaran Divino. Não, não, eles não banam o Aldebaran Divino, é porque eu selecionei as gameplays que o Aldebaran Divino estava despertado, né, porque as outras plays que eu encontrei, ele não estava despertado, então o hype do Aldebaran Divino no servidor chinês está muito baixo e eu realmente não gostei de ver também as plays do Aldebaran Divino, eu não gostei de testá-lo nos duelas sagrados, parece que às vezes ele não faz diferença, principalmente quando você está na vantagem, já que ele tem aqueles cinco golpes pra recuperar um pouquinho de vida, que melhora aí um pouquinho mais do sustain dele e também só ativa quando ele acerta três vezes o mesmo inimigo e se incomoda, é uma, é muito lento, é pouco eficaz comparado a maioria, todos os CRs lançados esse ano, pra falar a verdade, é o CR menos eficaz. A vantagem do Aldebaran Divino é que ele é um personagem meta, então acaba que acrescentar o Aldebaran Divino lá no Códice de Armadura e nós pegarmos ele, vai ser muito opcional, mas se tivesse mais outras opções, eu preferia as outras opções também do Aldebaran Divino, do que o Aldebaran Divino, né, pegar aí um Shura, né, até mesmo guardar recursos para um Doku Divino, né, que a gente já vai falar dele, então o Aldebaran Divino só pegaria se você já tem todos os CRs aí, se não, é o, escaparia fácil, porque ele não muda muito a play dele sem CR com CR, ele vai continuar sendo bom e vai ter um degrau, um sim, um degrau a mais, mas não sobe tanto, né. O próximo aqui é os buffs do Hags da Marim, mas a Marim a gente corta, né, que ela não entrará no meta, somente pra quem começar em uma nova conta e ir no PVE, ela vai dar uma aprimorada aí, facilitada, né, com uma cura extra a mais pros aliados que tiverem com menos PV, mas o Hags, ele vai receber um buff, só que esse buff do Hags, não acredito que vai incluí-lo no meta, também com a maioria dos buffs que os personagens recebem, acredito que um dos buffs mais que a gente aproveitou mesmo, é, talvez o do Orfeu, que quando foi corrigido ele, né, que foi correção, na verdade, que ele começa a combalar com o Hypnos e com o Sorento, foi ok, teve aí uma adesão maior com o Orfeu, inclusive o Orfeu encontra ele bastante no Rank Ouro e Diamante, né, quando joga aí com a minha conta secundária também, mas o Hags não, o Hags, ele é muito for fã, dá pra jogar, mas ele tem uma mecânica muito lenta de gameplay, ele é pra uma build mais retranca também, que a galera não está utilizando tanto assim, então, esse vai ser mais um lançamento que não vai impactar no meta, inclusive ele nem está incluso no meta, ao contrário aqui do Aldebaran Divino, que pelo menos está incluso no meta, a gente poderá ver ele em ação, mas o Kaiser, né, e também o nosso amiguinho Hags, eles não entraram no meta, então, esses, o Hags, lembrando, não dá pra saber quando que vai chegar o balanceamento dele, afinal de contas, a gente está esperando a Tex aí ser rebufado até mais de um ano, a gente recebeu dois buffs no chinês, nem um no global, mas enfim, esse aqui não vai impactar no meta e talvez ele possa chegar esse mês e o Aldebaran e o Kaiser esse mês e o impacto vai ser assim, meio que nulo, o Aldebaran, ele não deve subir numa tier e nem deve descer e automaticamente também ele não deve tirar ninguém do metagame, né, ele vai acomodar talvez um pouquinho mais o Thanatos e tal, mas não vai ser o Aldebaran Divino, arrancando a alma do Thanatos, que vai tirar o Thanatos do meta, então vai ser um impacto muito pouco, muito fraco, né. O próximo que teremos aí no início do mês que vem, né, deve chegar aí daqui quatro semanas, é o Cagarro. O Cagarro, como eu comentei nesse vídeo, ele tá muito, muito flopado, né, a galera não está com uma adesão legal aí do Cagarro e assim, se ele não tiver com uma adesão legal, igual foi o caso aí do Kaiser, cara, teremos mais uma sequência de um mês sem mudanças no meta, isso aí é um pouquinho chato que a gente vai continuar com meta como é hoje. Obviamente o Cagarro, eu acredito que no Servidor Global, por ter mais fanbase e por ele trazer também uma mecânica nova, a galera pode testar mais, igual a Moelma, build de sangramento, né, que no Servidor Chinês eles não usam tanto aí, build de sangramento, aqui eles gostam muito de build tanker, né, mas build mais específica eles não usam tanto aqui no Top Rank, então o Cagarro, ele pode aparecer pontualmente, né, aí no PVP, mas o impacto dele acredito que vai ser nulo, né, ele vai fortalecer quem já é forte, Tanato, Serafina, né, da dupla Barrinha também, é, Camus Divino, né, forte contra atacantes em ar, quem já é bom com atacantes em ar, Sagsapuri, né, que é bom aí com atacantes em ar, vai dar uma bufada aí também o próprio Lune, né, o Lune e o Faraó são os que mais vão se movimentar graças aí ao Cagarro, mas o impacto do Cagarro, pegando aí a expectativa que eu estou vendo inicial, né, de dois dias aqui, do chinês tá muito fraca, acredito que ele vai aparecer uma vez ou outra e não o suficiente para tirar ou incluir alguém no meta, apenas incluir alguém na build dele, que no caso seria o Lune e o Faraó, né, que eu nem sei se a galera tá com adesão do Faraó, porque, né, a gente nem tá vendo o play dele aqui, mas ainda eu vou continuar procurando as plays dele pra ver se, pra gente ver aí como que tá o desempenho dele no top rank, o dano dele e se tem algum combo que eu ainda não apresentei pra vocês. E pra fechar, temos aí no final do mês que vem o Despertar da Armadura do Doku Divino, que esse sim deve causar um leve impacto, não vai ser um grande impacto no meta, tá, por que nem, porque você acha que não vai causar um grande impacto no meta, porque o Doku ele já é meta, ele vai continuar com as mesmas builds, só que ele vai fortalecer principalmente a build de Sangramento, né, ele tá aplicando mais Sangramento com mais facilidade aqui no seu CR, por ele já ser meta, vai acontecer a mesma coisa do Aldebaran, então ele vai continuar aparecendo, mas a inserção do CR do Doku Divino não vai tirar ninguém do meta e não vai incluir ninguém do meta. Talvez uma motivação maior da galera é usar mais a build de Sangramento, mas não o suficiente para que seja uma formação mais tóxica, tipo build de Tapinha, por exemplo, a build do Death Toe. Acredito que a build de Sangramento não vai chegar nesse nível, mas vai ser um bom reforço aí para a build de Sangramento, principalmente a build com Afrodite Divino, né, que aí o Doku poderá machucar. E até mesmo sem a build de Sangramento, o Doku com o Afrodite Divino já vai ser uma comp até interessante também, né, porque esse 100 dragões que ele vai aplicar gratuitamente uma vez na luta pode ser bem incomodativa aí no inimigo, a partir do momento que o Afrodite Divino já espalhou bastante Sangramento ali no inimigo, pode ser bem oportuno e vai fortalecer aí, mas que já é forte, né. Então, seria isso o Doku Divino, eu tô com bastante hype de ver as gameplays dele, ver se a galera consegue pensar em algum combo inusitado dele, no momento que eu estou gravando esse vídeo, caso você esteja vendo mais na frente, eu ainda não testei ele, só vi ele no servidor de teste, que é esse vídeo aqui. Inclusive, se vocês quiserem ver eu comentando mais sobre cada um desses personagens aqui, só foi um resumão com a minha expectativa sobre eles, com o impacto deles no meta, como vocês puderam ver, é quase nulo, ou nulo, né. Vou deixar aí no Skak, tá, o Doku Divino, o Kagarro aí, eu comentando mais sobre ele, apresentando aqui o buff do Hags, as plays aí do Odeba Divino, e aqui eu vou deixar os spoilers do nosso próximo semana, que eu comento um pouquinho mais sobre a vergonha que o Kaiser tá sendo aí, beleza? Então é isso, galera, esse aí então foi o vídeo de hoje, espero aí que vocês tenham curtido, comenta aí como que tá o seu hype para esses cinco personagens, algum de vocês estão animados ou não, eu gosto de qualquer personagem, mesmo que seja um flop, mesmo que seja o Kaiser, eu estou animado a jogar com o Kaiser, montar build com o Kaiser, ele sendo o pior dos cinco ali, eu acho até o Hags, é melhor do que o Kaiser, mas é personagem novo, de novo, a gente testa novo, nem que seja um dia de duelos galácticos, já vai ser bem vindo aí também, né, então com certeza vou pegar ele, vou upar ele bem minha boca para trazer os conteúdos aí para vocês também, de todos os personagens, né, quando chegar o Hags também, a gente faz uma live aí, depois traga um vídeo atualizado do Hags 2023, beleza? Então é isso, deixa aí seus comentários e a gente se vê até então no próximo vídeo, bom final de semana, valeu e fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto